O YouTube está fazendo um teste que, assim, a curto prazo eu acho muito perigoso e a longo prazo eu acho que pode ser bom. Eu vou te explicar qual é esse teste e por que que é bom ou ruim e depois eu quero saber, inclusive, a tua opinião, caso você já esteja testando isso ou se você já entrou em vídeos que tem, é isso que eu vou te falar. Caso você não me conheça, eu sou o Gaique Pereira e seja muito bem-vindo à Escola para YouTubers, o lugar que vai fazer o seu canal crescer de um jeito ou de outro. Então vamos lá. Qual que é esse teste que o seu YouTube está fazendo? Por caso você já viu a ferramenta de capítulos. Capítulos, basicamente, é quando o criador escreve na descrição do vídeo o tempo e ele escreve, põe um tracinho e escreve alguma coisa, tipo introdução, do minuto tal ao tal. Aí embaixo ele pula uma linha e escreve do minuto 1 e 35 ao 2 e 35 é a dica 1, depois a dica 3, depois o sei lá o que 4. O que que acontece? Isso aí separa o vídeo em capítulos e aí no player do YouTube mesmo vai ter o negocinho tudo divididinho, tipo parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e você vai passando o mouse em cima e vai aparecendo. Então isso aí são os capítulos, que hoje é feito manualmente pelo criador, ou seja, a gente vai lá e faz se a gente quer, certo? E divide o vídeo para a pessoa que chegar para assistir esse vídeo, ela já conseguir pular direto para a parte que ela quer ou que está interessado. Isso é bem legal, principalmente para vídeo que é muito longo, certo? Porém, onde entra o perigo do negócio? O YouTube está testando com o negócio de aprendizado da máquina, né? Com o algoritmo, que ele está aprendendo a fazer isso. Ele está testando para que o algoritmo faça sozinho e comece a reconhecer essas partes do vídeo, e comece a reconhecer, pelo menos quando você escreve texto na tela, e ele vai tentar segmentar um pedaço com esse texto que ele pescou lá, entendeu? Está meio confuso ainda como isso vai funcionar, mas o YouTube está tentando dividir o seu vídeo sozinho, entendeu? E colocar esses capítulos automaticamente. Onde é bom, onde é ruim disso daí? Onde é ruim? Primeiro, o YouTube que está dividindo o negócio sozinho. Se ele dividir errado, já é um problema para a gente. Porque aí ele vai dividir o nosso vídeo errado, a pessoa vai pular para o lugar, achar que a gente está falando daquilo tudo e não está. Um exemplo de onde isso é ruim, por exemplo, aqui no Escola para Youtubers. Vamos supor que os meus vídeos, eu falo, 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 certo? Dou todo o contexto do negócio, e no final eu dou a dica. Se o YouTube colocar lá, a dica está aqui, pule direto para a dica, por exemplo. O que acontece? Se a pessoa aplicar só a dica e esquecer de toda essa parte anterior, ela pode ter problema. Porque antes de eu dar a dica inteira, eu posso ter falado do risco de você usar isso, de como fazer direito, e depois eu dou a dica, entendeu? Então esse é um dos pontos negativos que eu estou pensando, pelo menos a curto prazo, desse negócio funcionar. A longo prazo, se isso aí der ótimo e funcionar do jeito que deve ser feito, planejado, perfeitamente, onde que fica bom? Primeiro, a gente vai ter um vídeo que a gente vai saber exatamente o interesse das pessoas. Porque se a pessoa entra no vídeo e pula diretamente para um pedaço, a gente sabe que todo o resto do nosso vídeo talvez seja dispensável. A curto prazo vai ser ruim, porque pensa só as pessoas entrando e pulando o seu vídeo. Então a retenção vai ser uma merda. Minutos assistidos vão cair, então é aí que está a parte ruim. Mas lá na frente, a gente pode começar a ver, por exemplo, se o nosso vídeo a gente começa a ver que todo mundo começa a pular para o minuto tal desse vídeo. 80%, 90% da nossa audiência está pulando para esse pedaço. Que informação que a gente tem? O que interessa é esse pedaço. Então a gente não precisa do resto, talvez a gente não precisa desse resto. E se a gente fizer só esse pedaço, a gente vai aumentar a nossa retenção, vai aumentar os minutos assistidos, pode aumentar o nível de compartilhamento, porque a gente está entregando só a parte que realmente importa. Então é aí que está os dois lados da moeda. Então eu tenho, essa é a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você, para você responder aqui nos comentários. Primeira delas, nos vídeos que você já tem visto, se você tem visto, assistido vídeos que usem isso, canais que usem isso, da ferramenta capítulos, você tende a pular bastante do vídeo ou não, quando você vê que tem capítulos? E a segunda, o que você acha? Que isso vai ser positivo ou negativo a longo prazo para a gente? Mas tem aquela coisa, né? Quem não tem cliques, não vai ter esse tipo de problema agora. Então se você quer garantir mais cliques, mais visualizações nos seus vídeos, a principal parte de entrada de views e cliques é a capa do seu vídeo. Então se você quiser ajuda para fazer uma capa profissional do seu canal, acesse agora thumbxp.com.br. Esse é um curso meu, com uma designer profissional, que já trabalhou bastante com Thumb Maker, com gente grande aqui no YouTube. E basicamente é um curso feito em cima da plataforma Canva. A gente vai usar a versão gratuita do Canva e você vai aprender a fazer thumbnail profissional com isso, com o Canva. E digo mais, você vai poder fazer tanto pelo celular, pelo tablet ou até pelo PC. Então assim, você vai ganhar de tudo quanto é lado. Então estou te esperando lá no canvaxp.com.br ou na nossa próxima aula aqui no Escola para Youtubers. E tchau! Tchau!